Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, extremamente, maravilhosamente aleatório E hoje é um vídeo real, aleatório Eu vou sumir de vez em quando porque o celular tá atrás do volante E eu não tô acostumada a gravar me olhando, então eu tô olhando pra mim em vez de olhar pra câmera Mas tá bom, vocês já estão acostumados comigo, né? Eu sou toda fora da casinha Galera, hoje o vídeo começa sem dancinha e sem eu olhar muito aí pra vocês Porque eu estou no trânsito, né? E você sabe que não pode celular no trânsito, enfim Tô totalmente sozinha, cafezinho hoje passou meio mal, foi pra casa Me deixou sola para gravar Eu tinha outras ideias de vídeo pra gravar Mas, né, como eu sou excelentíssima do excelentíssimo Ele tá precisando de uma ajuda, me ligou correndo Ele tá lá arrebentando uma represa Eu quero passar pra lá Tá lá arrebentando uma represa Eu espero que o celular não caia E precisa da... Ai, meu Deus Eu vou pegar aqui pra vocês Esse treco aqui, ó Ai, meu Deus, quase que eu bato no caminho, ó Fazendo isso aqui, ó Dá pra... Ah, porcaria que enche o colchão de ar lá Enche não sei o que de ar que ele tá querendo descer na represa Lá na Brava E aí eu tive que largar tudo que eu tava no meio do caminho Tava levando o Dona Ney em casa Que é a senhora que cuida da minha casa Lá me ajuda com a casa De voltar pra casa, meu Pra pegar o colchão, pra pegar essa tal dessa... Ai, meu Deus, essa bomba aqui que enche o negócio E ele já me mandou mil mensagens De que a represa vai arrebentar daqui 10, 15 minutos E ele precisa tá com o negócio cheio Só que, gente, trânsito de balneário é um inferno E aí sempre que você precisa, o que acontece? Sempre que você tem pressa O que acontece? Tem uma vagareza na sua frente Né? E todos os sinais fecham Quando você chega no sinal Enfim Então o vídeo de hoje vai ser essa correria aqui Levando lá, dirigindo Eu aqui conversando com vocês, dirigindo Tomara que eu não faça nenhuma cagada no trânsito correndo Porque eu não tô acostumada Meu Deus Já caiu o celular Meu Deus, agora eu liguei o negócio de limpar o parabris Já joguei água no parabris Ai meu Deus Ai meu Deus Vai ser a correria, vai ser essa aqui Eu só espero não atropelar ninguém Não bater o carro E que o vídeo dê certo Vai ficar original esse vídeo pra vocês hoje Porque, gente Como eu já disse Quem assistiu a minha live ontem Viu Ou me ouviu falando Que eu não ando me sentindo muito legal Nos últimos dias Então tá Eu tava com os vídeos bem adiantados Então eu tava conseguindo soltar vídeo pra vocês Todo dia normal Agora eu comecei a dar uma bugada Né Então tanto que eu fiz uma live Pra vocês não ficarem sem a minha presença E Hoje eu ia gravar um vídeo mais elaboradinho Já gravar cedo Editar e já postar pra vocês Mas enfim Não rolou Por causa desse motivo agora De eu ir lá levar esse negócio pro Jota Então vambora lá Vamos ver se eu vou conseguir chegar a tempo lá, né Eu quero pegar aqui Porque eu já quero pegar a praia Acho que por aqui não Por aqui não vai ser melhor Vou lá por cima Ai, gente Trânsito Balneário tá cada dia pior o trânsito Então O vídeo de hoje vai ser esse, gente Vai ser sem corte Vai ser reto Até eu chegar lá Vou chegar lá Vou mostrar pra vocês Que eles estão aprontando lá Vou levar o bagulho Esse é o meu dia a dia, na verdade, gente Eu tenho que me acostumar a olhar pra cá, né Esse é o meu dia a dia, na verdade, gente Ó o buracão Muitas e muitas e muitas vezes Eu acabo largando tudo que eu tô fazendo Às vezes eu largo as minhas gravações Pra ir acudir o Jota Porque ele é prioridade na minha vida E sempre vai ser Porque É o meu marido, né A gente não é casado no papel Mas é o meu marido É a renda maior da casa É o sonho dele que começou tudo isso Então ele é prioridade Não que o meu filho não seja óbvio Que o meu filho também é prioridade Muitas vezes quando eu falo isso Vem aqui nos comentários Ah, esse é o filho O filho que tem que ser prioridade Não Meu filho é prioridade na minha vida, sim Mas até ele depende E a gente depende Os nossos sonhos hoje dependem Tudo hoje na nossa vida Praticamente depende E gira em volta do sonho do Jonathan Do trabalho do Jonathan Do que ele faz Nossa vida se tornou praticamente a vida dele Né Então Ele é prioridade Então eu largo tudo mesmo Que eu tenho que largar Tudo que eu tenho que fazer Tudo que eu tô fazendo Pra ir acudir ele quando ele precisa Às vezes eu fico puta Vou dizer que não Às vezes eu fico puta Porque, cara Às vezes eu tô no meio de um vídeo Ou eu tô resolvendo alguma coisa E aí eu fico puta Que eu tenho que largar tudo Pra ir fazer alguma coisa na orelha Mas Na maioria das vezes eu fico de boa Fico nervosa na hora Mas depois eu fico de boa Porque às vezes Às vezes nem dá tempo, entendeu? Pode ser que eu chegue lá E a represa já tenha arrebentado Daí tipo, meu Eu fico assim Meu, cara Deixei Tudo que eu tava fazendo Pra vir acudir E não deu Vou chegar amanhã Vou chegar amanhã lá Vou chegar amanhã E aí, gente Vocês deixaram Nos comentários aí Vocês gostaram Da minha tatuagem nova? Da minha primeira tatuagem Na verdade, né? Tô pensando em fazer mais já Gostei de fazer tatuagem Gente do céu Por que esses carros Andam tão devagar? Pelo amor de Deus Vou tentar ultrapassar Essas pragas Tô nem aí Se eu não bater o carro Tá bom Seu celular caiu Porque eu passei num buraco Ah, caiu Passei num buraco Vou matar o celular Cai de novo Porque tá cheio de buraco Ó, véio Sai, véio Dá espaço, véio Sai, véio Pra andar dois carros Não é pra andar um carro Só nessa porra Dessa rua Não consigo passar Fui Foda-se Eu entrei pela vala Passei todo mundo Meu Deus O celular caiu de novo Tô chegando Amor Eu tô chegando Meu nego Pera Eu vou conseguir te entregar O que você precisa Tô chegando Tô chegando Tô chegando Negão Ai meu Deus Será que eu consigo estacionar aqui? Ai meu Deus Uma Kombi Quase que eu bato na Kombi Ai caiu o celular de novo Será que tem vaga Pra botar aqui? Meu, nunca mais Destaques ali Mas eu tô cagando Meu Deus Não tem Não cabe meu carro aqui Cara Os carros Os carros Colocaram os carros Tipo Tudo apertado Mas eu vou enfiar meu carro aqui Eu tô cagando É pra ser uma vaga? Foda-se Tô nem aí Ai Vamos lá ver se eu consegui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu conseguir Ai meu Deus Será que eu vou conseguir sair daqui Primeiro lugar? Olha lá Consegui chegar a tempo Eu não acredito que eu cheguei a tempo Galera Consegui chegar a tempo Não arrebentou ainda o bagulho E eles estão lá Olha lá Consegui 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 Já volto com vocês Ai meu Deus Olha o Jostar Na areia Perdendo a chave do carro Gente Olha o que esses doidos vão fazer Ai como eu queria ter uma saúde boa Vou poder entrar nessa água gelada com eles Amor Eu cheguei a tempo Cheguei a tempo Cheguei a tempo É melhor você não ficar aqui Sabe por quê? Hã? Eu acho que nós estamos Sendo monitorados Você acha? Eu acho não Tenho certeza Olha rapaz Até que zumbi Cheguei a tempo Naquele dia não tinha ninguém aqui Tá ligado? Agora tá cheio né? Nossa Tem muita gente olhando Chegando foto É Mas claro Isso aí é contra Isso é contra a natureza? Fala aí 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 Só a favor da natureza É mesmo? Ó Daqui a pouco vai vir um rio de água Ó Ó Não tem nem noção Tudo esse lago Vai estourar O Jorge correu Aquele vagabundo Cadê o Jorge? Ai Aí Ó A gente vai para a água Que a gente é o coelho da terra Meu Deus Ai galera O vídeo foi esse Foi a correria Consegui chegar Você quer que eu cave? Olha o que ele faz comigo Olha aqui Mas eu só vou dizer uma coisa Escava um pouquinho Senta lá no banquinho Porque senão você vai junto Não precisa entrar com nós Sério? Sério Não pisa na lateral Lá 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 Tem que acompanhar ali ó Vou tirar daqui O que eu sei Vocês acham que foi dar de clima Ó Lá 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 Por que? Por que fia? Porque tu não tá ligado O que eles tão fazendo Esse é o lugar Parece né? Sai da toca coelhinho Olha lá o Jorge lá Olha lá o Jorge lá Olha lá o Jorge lá Ai cansei Ai cansei Ai gente O vídeo foi esse aí ó Consegui socorrer o homem Achei que eu não ia chegar a tempo Cheguei a tempo Agora vamos ver a merda Que vai dar isso aqui Estou esperando a empresa Junto com eles né Vou deixar aí do meu carro Até aqui Meu Deus Vai dar ruim? Vai Tomara que não Tomara que não Depois eu mostro Espera assim que eles estão Prontando aqui